Polícia Militar de Brasilândia do Sul apreende mais de 100 mil reais embaixo de colchão em residência após cumprir mandato de busca e apreensão. A informação que nós temos é de que a polícia encontrou um total de 105 mil reais embaixo de um colchão durante a operação contra uma quadrilha especializada em roubos de caminhonetes na região de Brasilândia do Sul, no noroeste do estado do Paraná. O fato aconteceu na última sexta-feira, dia 24. Foram expedidos cinco mandatos de prisão preventiva, que é por tempo indeterminado, quatro mandatos de busca e apreensão e um também de apreensão na sequência. Ainda segundo a ação das Polícias Civil e Militar, foi realizada em conjunto com a Promotoria de Justiça de Alto Piquiri. A informação que nós temos é de que tudo isso acabou acontecendo, esse trabalho das polícias daquela região, porque segundo as informações, tudo tem a ver também com a investigação que está sendo feita referente ao roubo de uma caminhonete que acabou acontecendo há poucos dias também na região de Alto Piquiri, em uma fazenda. E a polícia continua trabalhando na investigação e agora chegando também a esse fato, fazendo algumas apreensões, inclusive aí 105 mil reais em dinheiro que estava embaixo de um colchão em uma localidade na região de Brasilândia do Sul.